Márcio, agora novamente em Nova Iguaçu, só que fora de casa, no Rio de Janeiro. Como que você prevê o cenário desse jogo, tendo em vista que as equipes se enfrentaram recentemente e agora também falando sobre a alteração da partida para as 11 horas da manhã. Muda alguma coisa na logística, na preparação da equipe? Ah, muda, né? Sem dúvida nenhuma. Então eles já estão mexendo os pauzinhos ali, fazer o jogo ser às 11 horas é um horário complicado, é um horário que nós não estamos habituados, mas faz parte. A gente sabe que eles vão fazer de tudo para querer ganhar esse jogo. Então nós temos que estar concentrados, temos que estar focados, entender as dificuldades, mas vamos lá para jogar e sair com a vitória. Você imagina que as equipes, por terem se conhecido já, eles podem ter uma estratégia diferente por estar jogando na casa deles e por tudo que envolveu a arbitragem que foi confusa para ambas as equipes para essa partida agora lá? Ah, sem dúvida. A arbitragem, ela gera muita desconfiança dos dois lados, então se torna um jogo aí mais competitivo. Então vamos ter que estar em tranquilidade, estamos trabalhando bastante a nossa estratégia. Nós vamos lá para jogar e buscar os três pontos. Então muito tranquilo, com muito foco e buscar o nosso objetivo. Desde o início da preparação e até mesmo paulistão, copa paulista, você sempre vem comentando e destacando que o elenco é importante porque os atletas precisam estar ligados e vão passando os jogos, aí vai ter acúmulo de cartão, vai ter eventuais lesões, contusões e os atletas precisam ficar ligados, né? Porque nessa hora aí o elenco vai ser ainda mais fundamental para os objetivos. Sem dúvida. Nós temos aí uma plataforma, algumas estratégias para dentro do que a gente vai encontrar, mas eu sempre falei que nós temos 33 atletas, nós trabalhamos 33 atletas para que eles possam ter a oportunidade na hora certa. E quando tiver a oportunidade eles têm que abraçar. Então assim, trabalhar focado, se preparar para quando a oportunidade aparecer. Então não vejo uma equipe ter sucesso sem um elenco grande. Então é isso que a gente está fazendo. Esse destaque que a equipe está tendo agora, Marcio, para finalizar, sete partidas sem sofrer gols, ainda invicto no campeonato, única equipe entre todas as divisões do campeonato brasileiro que não sofreu gols. Isso aí fica na cabeça ou quando a bola rola ali, esquece tudo e pensa só na vitória? Não, nós só pensamos na vitória. A gente trabalha muito essa parte. É uma conquista. Você está sete jogos aí sem tomar gol. Mas a gente não fica se pegando a isso, não. Nós temos outros objetivos. Sabemos que uma hora ou outra isso aí vai acontecer. vamos sofrer o gol, mas eles precisam se acostumar. Eles precisam gostar de jogar dessa forma, de não sofrer gols. Então é uma coisa natural, mas estamos preparados. Vamos corrigir o que a gente precisa corrigir, melhorar o que tem que melhorar para que a gente possa ter jogos mais tranquilos. Se a gente conseguir transformar as nossas situações de gol em gol, a gente consegue controlar melhor as partidas. Bom trabalho, Marcio. Obrigado.